Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Que vá para, Mauro César surpreende e ironiza a polêmica de titular do Flamengo na seleção. Gabigol foi novamente decisivos para o Mengão, e o poder letal do atacante foi essencial para que o Flamengo conquistasse seu tricampeonato da Copa Libertadores, com gol do camisa 9 da Gávea, em 1-1 a 0 vitória sobre o Atlético-PR, em Guaiáquio. Enquanto o atacante volta a brilhar, uma vaga na Copa já aquece os debates durante o programa Bate Pronto, da Jovem Pan, o jornalista Mauro César Pereira, foi questionado sobre uma possível chance para o camisa 9. Mauro usou de ironia para responder a pergunta de Tiago Asmar menos de 48 horas depois que o Flamengo conquistou a Libertadores, quero que o Brasil vá para o inferno. Gabigol marcou o gol de cabeça, devo me preocupar com o Brasil, disse o jornalista na sequência, sarcasmo à parte, o repórter elabora sua resposta e, a título de ilustração, expõe o impacto de Gabigol no país. Esse cara fez quatro gols de suas três finais, pelo Libertadores, Ball, resolveu o jogo. Sorte da seleção e do Gabigol, nem precisa. Esse cara é odiado pelos adversários e amado pelos torcedores na história do Flamengo. Teve um papel muito importante nesta temporada, explicou. Mauro também falou sobre a atuação do camisa 9 na seleção, e identificou um jogador responsável pelo artilheiro não vestir a camisa do Canário para chamar a atenção. Quando um jogador não vai bem no Brasil, muitas vezes a culpa é do treinador. Vinícius Júnior foi escolhido por Tite como secretário lateral esquerdo. Às vezes o treinador não consegue e não sabe ou não quer usar os jogadores de uma forma que os jogadores possam jogar sozinhos. Essa foi a notícia de hoje, e espero que tenham gostado. Me diga aqui nos comentários de qual cidade e estado você é para eu saber até aonde está chegando nossos vídeos. E se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.